E olha, a coisa tá feia pro Corinthians dentro e fora de campo, viu? O Neto e Casagrande falaram sobre as chances do Timão na Libertadores e também a briga política nos bastidores com o André Sanches voltando, viu? Muito difícil a classificação. Eu não acredito. Não acredito na classificação. Eu vou te mostrar isso e muito mais no vídeo de hoje, mas antes, claro, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo é patrocinado pela OneWin, tá? E se você ainda não tem lá o seu cadastro, moleza pra você, tá? Você vai se cadastrar agora utilizando o link que a gente colocou aqui no primeiro comentário fixado e lembrando, claro, que se você utilizar o nosso cupom FDCAMPO500, você ganha 500% de bônus no primeiro depósito. Cara, é completamente maluco, tá? E outra coisa, as odds são maravilhosas. Eu mesmo apostei lá que o Timão vai conseguir vencer o Argentino Juniors fora de casa. Tô na contramão de todo mundo, mas acredito que vai dar bom pra mim sim. E se você também quer mostrar que você manda bem no palpite, já corre lá agora, se cadastra com o link que tá no primeiro comentário fixado, usa o nosso cupom no seu primeiro depósito pra garantir o seu bônus, beleza? E agora, vamos lá, chega de conversa aí, roda a vinheta. O Neto falou que não acredita na classificação do Corinthians pra próxima fase da Libertadores. Dá pra acreditar? O Neto abrindo mão. Muito difícil a classificação. Eu não acredito. Como comentarista, eu não acredito. Não acredito na classificação. Agora, é complicado, né? Isso é importantíssimo o que o Veloso falou. O Corinthians, por mais que... Isso eu penso que tá fora. Mas ele só depende dele. Se ele ganhar nove pontos, ele tá dentro. Ah, mas se minha mãe fosse... Mas é isso. Agora, tem time pra isso? Não foi só disso que o Neto falou no programa, não. Cobrou bastante. O doílio sobre as movimentações políticas que estão acontecendo no Corinthians, que estão decepcionando bastante o Neto, que você sabe, né? Tem a ambição de um dia ser presidente do Corinthians. Mas e tudo que tá acontecendo reflete aonde? Dentro do campo. No treinador. Dentro do campo. No dinheiro. Dentro do campo. Dentro do campo. Dentro do campo. Dentro do jogadores. E a estrutura. E a estrutura do clube. Aí precisa o treinador sair no meio da torcida pra isso. Onde estavam os... Renovação e transparência. Onde eles estavam? O que que eles fizeram com o Corinthians? A que preço foi? Vamos lá. A que preço foi? Qual foi o preço? Desde 2012, não disputam a Libertadores. Desde 2012... Passa das oitavas. Desde 2012, os amigos que foram viraram treinadores. Osmar Loss, Coelho, Jair Ventura, Silvinho, Lázaro. Por quê? Porque tem uma frase... Por quê? Ah, porque aqui é Corinthians. Isso aí acabou, cara. Não, porque aqui é Corinthians o quê? Isso aí acabou. Então, aí eu lanço o fiel torcedor agora. Pra que as pessoas possam estar. Peraí. Eu, pelas informações que eu tinha, isso tinha acabado. Se voltou, e me parece que voltou, a renovação e transparência, e que vai brigar com o Augusto, que está fazendo uma campanha incrível aí, dentro do clube, perdeu 8 mil eleições por causa de 100 votos. O Duílio, ô Duílio, você está fazendo você, o Adriano, o Wesley, o herói, administrativamente falando, uma coisa que ninguém fez. Só que está perdendo os jogos, mandando o treinador embora. Tá, legal, beleza. Agora, voltar, retroceder. Eta ainda falou bastante sobre esse processo de transparência no Corinthians, que não existe. Não é possível que vocês, corintianos, vão permitir isso de novo. Porque tudo que a gente... Eu vou mudar de foco. Eu ia falar do jogo, não vou mais. É o seguinte, tudo que a gente está falando, é gente mandada embora. Médico, 15 anos, mandado embora. Preparador físico, mandado embora. Treinadores, mandado embora. E aí volta a mesma aliança, volta as mesmas coisas. Ou se o Corinthians fosse um time democrático. O modelo esgotou. E eu disse isso aqui. Mas que democrático que é? Que vão querer ficar mais quatro, três anos. E outra coisa, tem uma fala. É que você não vai conseguir pegar, Cascão. Quando o Paulo Garcia foi candidato e ele perdeu a eleição. A gente estava lá em cima, Veloso. Ele falou que morto votou. Lembram disso? Lembro, lembro. Ele falou. E para finalizar o tema eleições no timão, o Neto ainda falou como é que funciona o esquema que desagrada bastante parte da torcida. Aí, quando chega em maio para junho, o que acontece? Churrasco para todo mundo. Shopping para todo mundo. Carteirinha para todo mundo. Tênis. Um monte de eventos para que os sócios votem em quem. Mas se é, se na hora da democracia são 30 milhões de torcedores, por que que só 2.500 ou 3 elegem um presidente mais uma vez para tomar conta de um dos maiores clubes do mundo? Se o Wesley, aí o Wesley, herói do Ilho, Adriano, vocês estavam fazendo um trabalho importantíssimo, democraticamente. Agora, retroceder? E aí, falando do jogo, quem também comentou sobre o Corinthians foi o Casagrande. Perguntado se ele fosse presidente do Corinthians, ele investiria na Libertadores? O Cazão falou que não. O Corinthians tem que focar é no brasileiro. Se liga aí. Fazer um misto, ia jogar lá na Argentina, ia me concentrar no domingo. Porque o campeonato que o Corinthians tem que disputar é o brasileiro. E o campeonato brasileiro do Corinthians é um torneio nesse momento. Um torneio de 8 ou 9 clubes. Daqueles que tem 7 para baixo, é o torneio do Corinthians. É esse o torneio do Corinthians. O Corinthians tem que ganhar 3 na Libertadores. Esquece, não está jogando bola para ganhar 3 partidos. E no domingo, tem um detalhe, Juca. No domingo, se jogar como jogou contra o Atlético, vai tomar um monte do Fluminense, vai perder o jogo na arena. Se jogar como jogou contra o Flamengo, vai bater de frente e vai dificultar o jogo com o Fluminense. E tem até chances de fazer o resultado. Porque para jogar contra o Fluminense, está provado pelo Fortaleza, pelo Flamengo e pelo Botafogo. Tem que ter coragem de agredir. Não pode ficar com medo do tipo de jogo do Fluminense. Tem que agredir. Agredindo o Fluminense sem ter dificuldade. Pois é, você viu que o Cazão falou do Fluminense. E ele falou falando, tá? E inclusive disse que o Diniz começou a entrar na fase de que todo mundo já sabe como joga. E que possivelmente pode dar ruim para o Flusão, viu? Eu já falei diversas vezes que eu gosto do jogo que os times do Diniz jogam. Mas também sempre falei que tem prazo de validade e é um estilo só. Ele tem um tipo de jogo só. Isso começou a acontecer... Primeiro, não foi só o Botafogo que jogou mais que o Fluminense está jogando. O Fortaleza jogou mais e o Flamengo jogou mais pela Copa do Brasil também. Fazendo o mesmo estilo de jogo, os três. Marcando lá em cima, não dando espaço. Os três dominaram o Fluminense. Só o Flamengo não conseguiu fazer gols. O Fortaleza fez quatro e poderia ter feito oito. O que acontece? Vocês vão lembrar do que eu vou falar. O São Paulo era o primeiro colocado, sei lá, três campeonatos atrás. Cinco, seis pontos de diferença. O primeiro fato aconteceu. O São Paulo foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, no Murumbi. Dali, perdeu aquele jogo para o Bragantino, lá em Bragança, que teve aquele escândalo do Fernando Diniz com o Tietê. Escândalo do Fernando Diniz contra o Tietê. Uma vergonha. Então, uma vergonha. Depois, na outra semana, o que aconteceu? O Inter veio aqui no Murumbi, marcou o São Paulo em cima, meteu cinco ou quatro. Quatro ou cinco aqui no Murumbi. E o São Paulo começou a perder todos os jogos. Eu fiz todos os jogos. O São Paulo estava em primeiro. A Globo Tietê tinha muitos jogos no São Paulo. Nós fomos fazendo, 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 até ele sair da liderança. E eu fui fazendo os jogos e todos os times foram dominando o time do Fluminense e ganhando, 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 ganhando. O time de São Paulo, ganhando, 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 ganhando. Ok. Nós estamos num momento que parece, parece que isso está começando a acontecer. Os times estão, os times já estão sabendo como jogar contra o Fluminense. Isso não significa que vai perder todas. Não, não. O Fluminense é um grande time, joga muito bem. Eu acho que vai continuar lá em cima da tabela. Mas não vai ser mais aquele espetáculo em todos os jogos. Mas e aí, o que você acha? O Corinthians está sem chance na Libertadores mesmo? Concorda com o Neto? Com o Casagrande? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau.